Vou falar agora com o principal organizador da festa, a Rayam, versão 2000, 2008, e com a expectativa da festa, o que tu acha, Rony? Pois é, depois dessa tarde de limpeza e tal, foi trabalho puxado, o cara desanima um pouco, mas é o que tem, é tipo, se não for o cara para fazer suas mãos aí não tem festa, então, na real, já estou acostumado com isso, e agora até eu estou mais tranquilo, porque o serviço mais pesado a gente já fez, né? E estamos curtindo aí essa beira de rio, tomando uma Kaiser vencida que a gente achou aí, Kaiser, né, meu? E é isso, curtindo a natureza aí, beira do Jacuí, Capão Grande, sábado vai estar mil graus daqui, pode crer. E o som? Qual vai ser a expectativa de som, porque vai misturar muito o som aqui? Não, a primeira preocupação com o som é em função do lance de ter pifado o som da casa mesmo, né, meu? E de repente precisar pegar um som aí e trazer o som que eu tenho lá em casa. Mas tudo bem, não dá para botar a sonorização que teve na festa do ano passado, porque não dá para escancarar tanto aqui, né? Embora devesse, porque afinal a gente escancarava o som lá em casa e é no centro da cidade, aqui é zona rural, né, dá para dizer assim. Mas beleza, são as regras do Capão Grande, né? Mas em relação a gêneros musicais, acho que vai ter de tudo, a galera que curte rock, a galera que curte música eletrônica, vão estar aí. Dois minutos. Agitando e daqui a pouco tudo se mistura, sertanejo. Ia ser legal se tivesse uns pagodeiros, assim, de uma banda aí, qualquer banda de cachoeira de pagode, que viesse fazer um som aí, na beira do rio, imagina. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.